Show do Cuco O Show do Cuco Maluco A Gazeta do Gogo Paiê! Paiê, você me empresta um carro? Claro, sim, garotão E leve um piruleto pra sua namorada Cleve, acho que nossos filhos estão crescendo Bem, Claire, quer me parecer que a questão é Precisamos de mais filhos Alô, central de elenco Mande uma filha pequena para o meu show Tá, obrigado Ah, vocês sabem como é que é Eu tenho que manter este show de dever lá em cima Porque a minha carreira foi pro brejo Papai, neném A sua nova filhinha está aqui Ai, que garotinha linda Tome seu primeiro piruleto Meru, 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 meru Mande uma filha